É o vilão dos fluxos, melhor canal de putaria aí ó Tem jeito não Quando eu arrastei pra treta ela quis dar uma de santa Puxei o fundamento, piranha Aê, mulher faz isso não, mulher faz isso não Que eu tô com esse muito louco pra te tacar com pressão Aê, puxei o fundamento e agora eu vou te chamar assim, tá bom? Vai, 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 puta vem, puta, vai, puta, vem, puta Vai, puta, vem, puta, vai, puta, vem, puta, vai, puta, vem, puta Vai, puta, vai, puta, vai, puta, vai, puta, vai, puta, vai, puta, vai, puta Vem, vem Ai, puta vi, puta vi, puta vi Vem, vem Ai, puta vi, puta vi Vem, vem, vem DJ Digo Beach Só bateria Só bateria Só bateria Só bateria Só bateria Quando eu arrastei pra treta ela quis dar uma de santa Puxei o fundamento, piranha Mulher faz isso não, mulher faz isso não Que eu to crazy muito louco pra te tacar com pressão Ae, puxei o fundamento e agora vou te chamar assim, tá bom? Puta録ona Vem, vem Puta ama Vem, vem Puxa Puxa Música Porra, porra, porra Vai, puta, vem, puta Vem, vem Vai, puta, vem, puta Vem, vem Vem, vem Vem, vem